Sexta-feira, você já sabe, é dia do nosso papo de condomínio aqui do Cidade Alerta e hoje o assunto é portarias virtuais. Tem um prédio aqui em Londrina que conseguiu reduzir pela metade o preço da taxa de condomínio ao implantar o sistema. Aí você fala, mas eu não sou gestor, eu não sou síndico, o que tem esse assunto é? É o seu condomínio, é o que você paga todos os dias. De repente, se o síndico não teve ideia, você pode dar ideia para ele, de repente você pode reunir os outros condomínios e falar, gente, a gente precisa reduzir a nossa taxa de condomínio, como é que a gente vai fazer? Faz o seguinte, presta atenção comigo na reportagem. Basta apertar o botão para o porteiro que não fica no prédio atender. Portaria, boa tarde. Oi, boa tarde. Parece estranho, né? Mas não é. A portaria remota tem sido uma opção prática e até mais barata em condomínios menores. No prédio em que o Marlon é síndico, são 78 apartamentos. Ele implementou a ferramenta em novembro do ano passado. Os porteiros, né? Eles trabalham 24 horas, mas não aqui no local, né? Então, existe uma base, uma central, onde tem lá os funcionários, né? E eles, quando chega aqui mercadoria, chega correio, né? Ou chega visitas, alguma coisa, vai apertar o botão portaria, né? E vai cair lá na central. Caindo lá, eles vão entrar em contato, né? Para saber, né? Qual morador quer falar, qual o apartamento, né? O prédio em que o Marlon mora tinha portaria física durante 24 horas por dia. Mas o condomínio estava alto e eles encontraram na portaria virtual uma forma de economizar. E deu certo. Os custos por mês reduziram cerca de 50%. Mas para essa mudança toda, foi necessária a aprovação da maioria dos moradores. Marquei uma assembleia com os moradores e trouxe uma empresa aqui para poder explicar para todos os moradores de como funciona, qual seria o custo, mais ou menos, né? Que iria baixar. E a maioria dos moradores gostaram da ideia. E aí eu fiz uma segunda assembleia para depois escolher qual empresa, né? E existem regras e protocolos com a portaria virtual, principalmente para entrega de encomendas. Quando o entregador chega e aperta o botão da portaria, eles vão primeiramente tentar entrar em contato com o morador, né? Caso o morador não esteja no condomínio, a portaria vai entrar em contato com a zeladora, né? E a zeladora vai receber essa encomenda, né? E vai deixar armazenada no local específico que nós temos ali na guarita. E aí, depois, quando o morador chegar, ele vai retirar essa encomenda, né? A tecnologia também oferece algumas facilidades, como abrir o portão com QR Code. Quem entra e sai é acompanhado à distância pelas câmeras. A garantia é de que existe segurança. No aplicativo dessa empresa, existe um botão lá que chama entrada assistida. E quando é clicado nesse botão entrada assistida, a central, ela recebe e aí a atendente, ela consegue acompanhar pelo visor, pelas câmeras, né? A entrada desse morador, né? Então, caso ali, naquele momento, né? A atendente, ela veja algum movimento estranho, né? Ali naquele local, ele vai avisar para a motorista que está chegando. Ele fala, olha, tem como você esperar um pouco, ou então a gente vai ligar para o plantonista, né? Que fica aqui na central, tem um plantonista. A gente pode entrar em contato com ele e ele vem até aqui para poder fazer essa entrada com você com mais segurança, né? Então, existe essa função também. 18 e 16. Só que aí, tem aquela discussão, né? Será que para todo condomínio serve? Um condomínio, por exemplo, que tem 300, 400, 500 apartamentos, será que vai rolar a portaria virtual? Como é que se enquadra isso? Vamos fazer o seguinte? O Jadson Molina está aqui comigo, como toda sexta-feira, da Predial Condomínios, para a gente falar sobre o nosso papo de condomínio. Porque, assim, tem os prós e tem os contras da portaria virtual, né, Jadson? Não é em todo condomínio que dá para colocar, não é? Boa noite para você. Boa noite, Buganzo. Boa noite a todos. Com certeza, existe uma necessidade de cada condomínio fazer uma análise do seu caso prático, né? Nós temos visto aí no dia a dia dos condomínios que para condomínios com maior número de unidades, os síndicos não têm conseguido viabilizar a operação por uma portaria virtual. Então, a portaria virtual é uma tecnologia que está se aprimorando, tem sido benéfico para alguns condomínios, principalmente aqueles condomínios que são de menores números de apartamentos, onde a conta fica muito cara para todo mundo, e a portaria virtual tem vindo como um benefício de redução de custos sem perder o atendimento, né, através da portaria. Então, acredito eu, Buganzo, como você bem registrou, não é qualquer condomínio que consegue adequar uma operação através de uma portaria virtual, mas ela tem os seus benefícios, sim. Tem que ser feito um estudo, por exemplo, antes para a implantação, né? E tem alguns condomínios, por exemplo, que dá para colocar, de repente, em apenas um turno, em um horário, por exemplo, só de madrugada, portaria virtual, tem isso ou não? Perfeito, é o que a gente chama na prática aí de portaria híbrida, né? Então, um período que o condomínio tem menos demanda, a operação acontece de forma virtual. E os momentos que o condomínio tem mais demanda ou mais questões voltadas à necessidade de ter alguém por questões de segurança, por exemplo, acaba optando aí pela portaria presencial. É possível. Tem aquele negócio do não pode barato sair caro, né? Então, por exemplo, além da questão do turno, tem que olhar muito bem a empresa que vai contratar, né? Se é uma empresa séria, o que você está contratando, se ela segue certinho as regras com os funcionários para não sobrar um passivo trabalhista aí para o condomínio, que pode sobrar, né? Perfeito. Assim como no porteiro presencial, a portaria virtual também é operada por pessoas. A diferença é que ao invés de estar dentro da sua própria portaria, essa pessoa está numa central de monitoramento. Então, o condomínio, como tomador de serviços desta empresa, tem uma corresponsabilidade numa eventual falha da empresa com o funcionário. É importante ter uma análise, um acompanhamento dos requisitos técnicos desta empresa que está lá prestando serviço para que o condomínio fique, assim, blindado de qualquer dessabor num pagamento de despesas de um passivo trabalhista que o funcionário, às vezes, pode replicar para o condomínio, vamos assim dizer. Agora, vamos lá, Jadson. O síndico foi lá, teve a ideia de colocar a portaria virtual, ele acha que cabe, fez o estudo. Ele pode colocar sem nem levar para a votação, sem uma assembleia, por vontade própria, ou tem que ser ali um consenso entre os moradores? É, quando você faz uma mudança dessa tão intensa no condomínio, né? Muda a tecnologia, muda o sistema. O costume dos moradores, o adequado é sempre passar por assembleia. Inclusive, na assembleia, como tudo dentro de um condomínio, cabe ao síndico levar os prós e os contras. Olha, do ponto de vista de benefício, temos isso, isso, isso. A maior deles é a redução de custos, né? Principalmente para condomínios pequenos, como nós dissemos. E os malefícios, talvez, de abrir mão de ter um porteiro presencial, porque também tem lá os seus percalços, as suas adaptações que o condomínio vai ter que ajustar. Então, sempre uma decisão importante como essa, levar para a assembleia, para que a decisão seja de forma coletiva e não a opinião pessoal do síndico, né? Sim, resumindo, não é só pensar no bolso, não é só olhar ali, ah, o condomínio é 350, vai ficar 250. Tem que fazer todo o estudo de implantação, ver se cabe, se não cabe, procurar uma empresa boa, tem que ser tudo muito bem organizado. Com certeza, e na prática, Bulganza, nós já vimos casos onde o condomínio levou a proposta de implantação da portaria virtual e depois de aprofundar, né, ver as possibilidades, entendeu que não valia a pena. Voltou atrás. Então, pode acontecer. Muitos colocaram, outros não. Isso é como a gente disse no começo, depende muito de cada caso concreto de cada condomínio, a viabilidade. Fechou. Jadson Molina, sempre com a gente aqui no nosso Papo de Condomínio, da Predial Condomínios. Jadson, obrigado mais uma vez, ótimo final de semana e até a sexta que vem, valeu. Para todos vocês também, obrigado. Boa noite, Jadson. Seguindo 18h21, deixa eu falar com você de casa agora, de mais um...